Olá gente bem-vindos ao meu canal vamos para o nosso vídeo de hoje de seleções de armários de cozinha pessoal com promoções do Magazine Luiza pode ser uma ótima opção pessoal de presente para o dia das mães se vocês estiverem procurando aqui armário lindo maravilhoso tem várias opções aqui no Magazine Luiza e se gostarem do vídeo deixa aquele like e inscreva-se muito obrigada e vamos conferir as promoções vamos começar a gente para essa opção de cozinha completa da Demobile pessoal Dama com balcão nicho para micro-ondas de nove portas e duas gavetas estava R$ 1.099 pessoal e agora está saindo por R$ 863,99 no Pix e agora a gente vamos conferir as próximas promoções E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se tiverem gente gostando deste vídeo Inscrevam-se no meu canal Ative o sininho para receber as notificações Deixem o like de vocês Obrigada e vamos conferir as próximas ofertas Inscrevam-se no canal 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 Inscrevam-se no canal